Agora que a gente transformou ele em estátua de ouro, a gente vai aproveitar pra beijar ele. Vem aqui, então, clara! Uhul, gente, vamos derrubar a Gabbatina! Quem cair primeiro é a mulher do rato. Quem cair primeiro é a mulher da menina maluca. Ai, você só me matou. Eu caí já. Eu acho que você só me matou já. É que o Bryce tinha duas pessoas no time dele, né? Ele é a menina doida. Olha aqui, olha aqui. Olha, Bryce, eu traí, né? Fraco demais, Bryce, fraco demais. Gente, vem aqui na frente da casa, Vidal. Ai, eu venho aqui, minha doida. Eu tô aqui, vem aqui comigo, que eu tenho um desafio hoje pra fazer com você, Vidal. Na minha casa? Na frente da casa, tá, duvidas? Na frente da casa, duvidas? Tá, tô chegando. Tô aqui esperando vocês, dois louquinhos. Cadê vocês? Tô chegando. Que que é isso, hein? Vocês são muito demorados, hein? Caraca, eu já tô aqui fazendo. É, que nós não voa. Eu sei que é muito rápido. Tá, Gabbatina, eu já tô te vendo de longe, ó. Gabbatina. Oi. Olha aqui pra mim. Uhul! Tô vendo vocês. Vem, 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 vem. Eu também tô te vendo. Vai, me segue. Vamos ver se você consegue. Ah, não dá. Olha, é o seguinte, Vidal, você vai ter que ficar aqui, ó, parado aqui, nesse alvo. Se a menina doida deixar... Se a menina doida deixar, eu fico. É, menina louca. Eu dou um jeito nela. Vem, Vidal, você tem que ficar aí parado e eu vou usar flechas do amor pra te cercar de frente. Ai, bro, pega ele logo, mano. Mas você não deixa ninguém em paz, então eu vou te encarar pra escola. Pega ele logo. Tá com o teu coração só. Fala, Gabbatina. Vai, você tem que ficar aí. Eu vou te encher de flechas em volta de você, assim, ó. E aí você vai ficar preso. Eu vou tentar fazer isso. Tá bom, então vai. Vai, Gabbatina. Vai, eu descei aqui. Coisa, Gabbatina. Ai, eu era em volta. Calma, eu tô tentando. Pera, Vidal, fica parado. Ele tá com o meu coração. Olha, Gabbatina. Que foi? Calma. Tá quase. É em volta, não é? Fica parado, Vidal. Ah, volta, não é em mim. Eu tô usando flechas, seu amor. Não dói. Vai, peraí, então. Aê, aê. Fica parado. Não pode... Ai, ai. Não pode se mexer se você pega a flecha, Vidal. Vai. Ai. Fica parado. Olha lá. Ai, acho que deu certo. Tá parecendo um porco espinho. Fica aí agora. Ai, quanta flecha. Você tá sentindo preso? Prendeu. Mais ou menos. Calma, eu vou prender melhor. Ai, pronto. Agora você tá preso. Agora você vai ver. O que que tá fazendo com a batida? Pronto. Ai, ai. Nós prendeu nós dois agora, Vidal. Sabe o que eu prendi vocês dois? É. Por quê? Tem que botar uma menina doida aí dentro. Não? Já saí. Não, não, não. 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 Eu não tô, não. Você que está maluquinho, Vidal. Ó, fala um negócio pra vocês. Fala. Quem quer dinheiro aí? Eu não. Eu quero. Ai, nossa, eu quero muito. Então vai. Eu não quero dinheiro, não. Quem quer dinheiro, então toma. Eu quero. Olha o aviãozinho. Oi. Pronto. Joguei vários dinheiros, Brás. O que vocês acham de fazer um ateliê na floresta, já que tá escurecendo? Ó, vocês perceberam que esse monte de dinheiro que eu joguei aí é porque eu tô com muito dinheiro? É mesmo? Aham. E sabe como que eu consegui? Lembra ontem a menina me comprou um beijo? É, eu lembro, né? Com um caminhão de dinheiros? Sim, sim. Então, hoje eu pensei em fazer uma coisa com esse dinheiro. O quê? Eu pensei em ir lá naquela loja de ouro e comprar várias joias. Hum, legal. Você vai comprar uma joia pra mim? Ah, posso comprar. Comprar pra todo mundo. Eba. Comprar pra todo mundo. Eu tenho 4 mil dólares aqui. Eu tenho 200 mil dólares aqui. Eu tenho 100 mil aqui. Então vamos lá, então, comprar. Vou te roubar, na verdade. Tô com 200 mil dólares. Mas depois, depois a gente vai ter que ir lá naquele lugar que o Brás falou, porque eu tô afim de fazer uma trilha hoje. Tá, beleza. Eu também tô afim de fazer uma trilha. Mas eu vou fazer uma trilha cheia dos ouro. É. Eu também tô afim de fazer trilha. Tá bom, menina. Tá bom. Lá, 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 lá. Trilha, trilha, trilha. Eu e minha amiga maluca. Alguém de vocês aí tem uma flecha com resistência ao fogo, não? Pode jogar em mim? Eu não. Não. Você vai se queimar se você entrar dentro do ar. Olha aí. Olha quem quer as vendedoras. Ah, não. De novo ela? Ih, rapaz, então. É, aqui agora é o lugar onde forja... Viramos, quer em Beira de Ouro. Quem quer comprar ouro? Infelizmente eu quero. O Vindote é nosso orinho. Vai lá comprar ouro lá, Vindote. É o orinho comprando ouro. O orinho. Vai lá, Vindote, comprar ouro. Ninguém de vocês aí quer comprar no meu lugar, não? Não, pode ir. Vai lá, você não queria vender ouro. Não, pode ir. Toma lá, Vindote. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, deixa que esse dinheiro eu guardo, tá? Não, Vindote, vai lá e compra os ouro pra nós. Vai lá, Vindote. Vai com a Matina. Oi. Você sabe que ela não vai só me vender ouro. Olha, tem um arco e flecha aqui, pode deixar. Vai sim, vai só vender o orinho. Vai vender o orinho. Não vai, gente. Vai sim, pode ir. Ó. Vem logo, meu orinho precioso. Aproveita e compra a Jaya pra mim e pagar a Matina pra menina louca. Vai, choca ele. Ai, ai. Ai, ai. Não, pode deixar me dar, você vai te ajudar. Deixa eu jogar agora em mim. Vem cá, vem cá. Ai, caraca, que loucinha. Pronto, joga agora em cima dele, vai. Ai, caraca. Agora que a gente transformou ele em estátua de ouro, a gente vai aproveitar pra medirar ele. Vem aqui, ó, Clara. Ai, ai, ai. Não, não, ele tá sem falar. O que a gente vai fazer, Broz? Já sei, vou tacar água nele pra difundir o ouro. Vai. Isso, vai, vai, vai. Vidote, pronto. Não, não pode fazer isso, Broz, para. Por quê? A gente faz o que a gente quiser, pelo Vidote. Deu certo? Vou empurrar ele. Vai, pronto, Vidote. Ih, precisa de mais água. Vai pra chuva, vai pra chuva, vai pra chuva. Isso, deixa ele na chuva, eu gosto. Socorro. Ai, 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 ai. Tá derretendo, tá derretendo, eu acho. Aqui, na... Eu acho que tá derretendo. Socorro. Já sei, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu tenho aqui, ah, não tem nada. Eu vou dar mais parada nele. Senão eu poderia fazer... Ai, pronto, quebrou. Ai, finalmente, gente. Vocês perceberam que elas me fizeram estátua de ouro aí, eu, sei lá, me consegui me beijar sem eu fugir, e vocês, vocês ficarem bobeando, quebra o ouro? Nós não sabíamos como que quebrava ouro. É verdade. Um quebra o ouro, deixa os outros ali. Você trouxe minha joia? Eu não trouxe joia nenhum. Nossa, nem pra mim. Minha voz... Tá problemática ainda. Minha voz ainda tá com ouro. Então faz assim. Pronto. É, vou uma joia pra pegar pra mim. Ai, ainda é delicência, vai, 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 vai. Nossa, gente. Oi, gente, agora que tá choveu, vai ser mais emocionante ainda fazer trilha. O que vocês acham? Tá, vamos fazer trilha, mas pelo amor de Deus, não coloca ouro lá, não. É. Não chamar as garimpeiras do ouro, não. Tranquilo, Levis. Tá. Vamos lá. Fazer o que ele... Vamos lá. Aonde que vai ser, Braz? Na selva? É, na selva. Na mini selva? Cuidado com o largaticho, gente. Cuidado com a largaticha, é verdade. Não, gente, lá não vai ter nada de estranho hoje. Eu acho que eu prometo. É só trilha. Eu acho que eu prometo. Ai, ai, tudo bem. Vamos lá, gente. Não sei não, gente. Vocês acham? Ai, cai na água. Quente! Ai, quente, 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 queimou. Vai esquentar o ouro de novo. Ufa, agora sim. Agora o ouro tá... Agora o ouro derrete. Cheguei, gente. Olha o pipa aqui, olha o pipa, olha o pipa. Eu quero desvendar os mistérios da selva. Tá, beleza. Vamos bolar, então. Ai, quero vocês aqui. Eu tô com medo de entrar sozinho, gente. Acho que foi uma próxima ideia. Tá. Eita, tem uma zumbi ali com uma faca na mão, gente. Ai, agora ferrou. Cuidado, gente. Vai lá, Brody, vê o que ela quer. Ai. Vai, vai. Oi, senhora zumbi. Ah, você veio até mim. Agora eu vou cortar o seu cérebro. Vem aqui. Ui, 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 ui. Oxi, sai daí. Gente, ela tá meijando o meu cérebro. Por favor, tchau, tchau. Como assim meijar o cérebro, mano? Meu Deus, eu não acredito o que ela tá fazendo. Toma, attention. Gente, ele é agressivo, ajudado. Vai books later. Não, 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 não. Cada vez esse Minecraft tá ficando cada vez mais estranho. A mulher abriu o crânio do Bryce pra meijar o cérebro dele. Não. Ai, ai. Que coisa doida, né? Que gosto será que tinha? De framboesa? Ui, uu, uu. Gamatina. Oi. Mas ela não conseguiu, né, Gamatina Não, 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 isso aqui não tá ficando normal não, gente É verdade, se ela tivesse conseguido, ele estaria morto Não tá ficando normal, gente Mas olha, é o seguinte, se vocês de causa gostaram desse vídeo Deram alguma risada, deixa o seu like aí Se inscreve no canal, ativa o sininho Manda o canal pra todos os seus amigos Se inscreve no meu canal pra gente chegar na marca dos 2 milhões de inscritos No Negamatina pra chegar nos 100 mil inscritos E no Dubrato pra ele chegar nos 10 mil inscritos Beleza, pessoal, muito importante Se inscreve lá pra vocês ficarem por dentro de tudo Até o próximo vídeo, falou e tchau!